olá boa noite boa noite a todos você quer mais um review da ricardo ribeiro colecionáveis é hoje vem com vocês aqui eu trago pra vocês o mutante mais famoso da marvel dos x-men hoje review de wolverine é estou mostrando aqui um pouco da minha coleção tá do wolverine em partes desde os formatos americanos até a figurinha dele aqui tem um action dele aqui é por enquanto eu tenho vontade de ter mais mas por enquanto eu tenho ele e meus quadrinhos tá desde os formatos desde os formatinhos até os formatos americanos esse aqui é uma história mais eu já mostrei pra vocês mostrei no review anterior pra vocês tá é dessa fase aqui tá os primeiros números formatinho do wolverine wolverine caiu na graça do povo tá eu conheci o personagem é quando eu parei para conversar com um amigo meu novo tá ele é muito fã de wolverine e gosta muito de wolverine do conan aí tava mostrando falando sobre wolverine e na época era muito ligado só o personagem de ser ele já falou pô wolverine assim assim assado eu falei que caraca e depois foi o tempo depois com o tempo eu comecei vendo as histórias da x-men tá e comecei prestando mais atenção na história de wolverine né raçudo pra caramba o mutante da marvel com garras de adamantio ok aí eu montei esse esse né montei esse pequeno cenário tá com todas as coleções de wolverine vai desde o formatinho as o do formato americano tem o tem a a pega deles com mistica com dente de sabre tá aqui na capa que não a gente sabe não mas tem também entendeu tem as fases dele tem a fase dele que foi tirado o adamantio dele tá várias fases dele tem a a fase dele que eu gostei muito em a era de apocalipse wolverine maneta tem os pega dele tem um especial dele tem especial dele aqui tem os pega dele com a lei letal aqui ó lei letal tá tem tem muitas históricas dele com a lei letal várias sagas do wolverine tá queria mostrar a vocês desde o formatinho até o formato americano mas em pauta eu queria mostrar principalmente pra vocês em especial essa saga aqui ó é origem tá wolverine tá é wolverine é um personagem antigo pra caramba tá mas de muito tempo e essa história aqui ó mostra a origem dele tá é mostrando ele novinho já criança ainda vivendo com seus pais tá é um chalé tá eu calculo aqui pela história que mostra aqui é o século 19 tá desde o século 19 os pais dele eram um dono de de um 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 chalé um chalé tipo uma fazenda tá o pai dele era um senhor fazendeiro poderoso e tinha um capataz que só estava serviço para ele se olhar direitinho seu capataz você vai se valer vai ver uma leve semelhança com o wolverine ele levar muito bem com uma criança né vivendo feliz sendo criado tá normal e mostra não é aqui nessa página aqui que mostra mas mais na frente mostra eu tô dizendo século 19 que não especula data aqui na 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 história dele olha esse aqui é o capataz do pai dele tá e mostra ele perante uma lápis acho que na próxima edição mais na frente com a data do século 19 e esse capataz do pai dele tipo assim é um se mostra guardando uma certa mago do pai dele querendo jurar o pai dele de alguma coisa ele tinha um filho também que o filho dele não o caráter é bem inquestionável tá essa origem de wolverine mostra ele aqui tá novinho aí chega certo ponto tanto esse capataz do filho dele começa arrumando problema o pai de voe e o pai dele manda embora tá na época ele não se chamava logo tá ele não se chamava logo tá e esse capataz começa arrumando problema para ele ele pega e manda o capataz embora no final da primeira edição ele retorna ele retorna tá tá a fazenda e acaba assassinando ele arma emboscada dentro da fazenda tá e acaba assassinando o pai de wolverine e acaba assassinando o pai dele e nesse momento com a visão do pai sendo assassinado e aí não chamava logo ele chamava james tá chamava james e vendo o pai dele sendo assassinado pelo capataz é o que acontece a grande revelação e a muda tá na mutação dele aparece ele agrede o cara não certo certo é um golpe no cara e pede o cara de espanto o cara tá sangrando olha olha bem para a dimensão para a visão dele para o rosto dele isso não parece e o cara cai sangrando foi na hora que ele percebe que suas garras de suas garras mutantes começam aparecendo nesse momento ele descobre que ele é wolverine que ele é um mutante melhor dizendo tá e essa é a grande revelação da mutação dele tá é a origem tá wolverine aí no 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 original quando chegou da panini chegou com três edições tá formato americano agora saiu em em cadernado capa dura tá ele não pôde comprar eu ainda tenho esse para mim o original esse aqui ainda tá ó essa essa obra foi feita por Paul Jenks o roteiro e anti-cuberto que brilhou tá muito nessa 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 obra tá aí nisso que ele matou esse capataz um segredo ficou em no ar uma coisa ficou no ar porque esse capataz parecia muito com ele ficou no ar que esse capataz era o pai dele e ele tava sendo criado pelo pai de criação e a mãe tava escondendo esse segredo tá ela vai rejeita quando ela descobre que ele que ele é um mutante ela acaba rejeitando ele tá agredindo de certa forma de repente ela começa chorando pela morte desse cara tá matou seu marido esse capataz ele mostra pra isso nessa hora que eu falo na nossa hora mostra que o o verdadeiro pai é ele tá e não o dono da fazenda tá o verinho que tratava como pai o verinho acaba expulso tá o Logan acaba expulso da casa ele se chamava James ele é expulso de casa e a melhor amiga dele acaba acompanhando tá ele é morto e sua mãe não aguentando a pressão na morte dos dois e da fuga e da mutação do seu filho ela bota uma arma na cabeça e acaba se matando tá essa é a infância tá e a descoberta turbulência de Wolverine sobre a sua infância tá como ele descobriu que ele é mutante depois com o tempo ele foge essa menina ela ajuda ele tá ajuda ele a se adaptar a sobreviver no mundo né até ponto cruel tá o nome dela é Rose e ela acompanha pra tudo com Deus e ele vai adquirindo um sentimento por ela tá ele vai se adaptando tá vai adaptando essas mutações com o tempo e até aprendendo a a conviver com o preconceito dos moradores locais deles né que ele é criado como um garotinho né como como Mauricinho e ele passa tendo sobreviver trabalho pesado tá trabalho sobreviver na selva na mata tá tendo que conviver entre lobos na floresta tá e com isso ele foi aprendendo a usar sua mutação tá e seus instintos mutantes tá vem na mata ele passa se tornar um caçador tá ele começa se tornando um caçador seus instintos mutantes vão aflorando tá e o sentimento pela rosa vai se aumentando essa obra aqui quem brilhou antes brilhou muito essa obra tá essa arte ficou muito boa tá é o Andy e o Adam Kubert que desenhou essa aqui ó a obra de Adam Kubert desenhou bastante tempo o Wolverine tá ele passa a aprender a usar suas duas mutantes tá as garras já vão sendo mais utilizadas ele passa a conviver com lobos ok Wolverine Origens essa aqui foi o filme X-Men Origens o primeiro filme de Wolverine foi baseado nessa história aqui ok foi baseado nessa história aqui ó onde foi feito X-Men Origens tá só que tipo assim eles colocaram bem mais essa história foi o Dente de Sábio na jogada né tipo como fosse o Dente de Sábio sendo o irmão dele isso nunca foi contado ok e nisso ele foi enfrentando seus desafios seus inimigos foram aparecendo mas pelo que dá a entender pela história do Wolverine foi frigidado tipo um bloqueio em cima dessas memórias parece que ele não lembra não lembra nada dessa época ok e essa aqui é a história de X-Volverine Origens tá isso aqui é toda a página de Wolverine isso aqui foi feito um, dois e três e todas as coleções minhas de Wolverine tá todas as fases dele ok desde os formatinhos aos formatos americanos várias fases muitas fases boas a fase aqui do Senha da Mãe também muito boa aqui que a Ana Kubat brilhou tá frente de Wolverine tem Max Silvestre tem a fase dele com Max Silvestre também gostei muito ó muito boa também e assim vai memória tá tem Hongarn também desenhou a fase de Wolverine tá tá aqui ó Death Clock tá a fase de Wolverine e o Cerco e assim vai ah aqui lembrei é Velho Logan aqui ó último filme dele é baseado nessa história aqui ó o Velho Logan tá nem nessa saga que tá tendo agora não é essa aqui ó o filme do Wolverine último filme foi baseado nessa história aqui pode comprovar tá quem quiser comprovar tirar a prova tá muitos muitas fases boas ok não é to que muita gente é fã a fase dele com uma arma X tá apesar que isso aqui não é a história do arma X que eu não vou comprar o dia vocês não comprei mas mostra um trechinho ok é Wolverine ok isso é um pouco tá na minha coleção sobre o Wolverine eu queria mostrar a dividir com todos vocês certo aí desse lado o senhor tira tema tá ó essa capa de todos o Wolverine que eu mais gosto essa aqui ó e é justamente a que veio junto com com esse especial aqui ok esse é mais um review da Ricardo Ribeiro colecionáveis quem gostou aí peço que tem um joinha tá dê seu like muito importante número de e estou feliz tá aumentou mais mais três tchau tchau tchau